Música Salve a todos nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela e depois de um mês, praticamente, um não, chegamos a quase dois meses de pausa Por causa da pandemia do coronavírus, eis que está de volta o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil Bandeirada Que legal! Sempre muito legal quando você participa com a gente, a gente não cansa de dizer isso Todo esse mês onde a gente teve as Fast Lives, e elas vão continuar, deixa a gente assentar tudo direitinho Porque elas vão continuar Já sabe como seguir nosso programa, né? Já sabe como participar Agora que a gente faz a live pelo StreamYard, não tem problema de dar bug no vídeo Tá aí, ó, facebook.com barra bandeirada Twitter, arroba pgmbandeirada Pelo Instagram, arroba programa bandeirada Pelo nosso YouTube também, youtube.com barra bandeirada Pra você que gosta de ouvir os podcasts lá no Podcast Addict, no Podbean Pode curtir no nosso feed, tá aí o link pra você que tá vendo a nossa live ao vivo IS.GD barra RSS Bandeirada No Spotify e no Apple Music você pode procurar como programa bandeirada Ou então, IS.GD barra RSS Bandeirada Pra você da Rádio SpotNet, o horário continua o mesmo Continua toda quarta-feira, sete da noite Então pra você que tá ouvindo na SpotNet, muito obrigado Ah, você da Rádio Show Spot, ah, não vai ter bandeirada Vai ter bandeirada, a gente vai apar No YouTube Do... Destaque inicial, Eric Ufa, pensei que eu nunca mais posso falar isso, né Boa noite, Rodrigo Boa noite a todos vocês Que... Que acompanham o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil Conseguimos não morrer, o que é um ótimo sinal, né Ainda, né, Eric Não dá pra brincar muito, não Temos que manter os cuidados É, pois é, mas O que importa é que neste momento, agora Enquanto a gente tá Passando aqui o programa pra vocês, né O seu Rogério já tá pregando lá A cara do... Do Logano No mural de funcionário do mês, né Ah, esse final de prova foi muito bacana, viu Eu me divirto Eric Von Drexler Deixa antes da gente começar o programa de fato Não tem como eu não começar Todo mundo fez isso E não poderíamos ser diferente Nós vamos começar falando Tá super live Dos podcasts De esporte ao motor Que nós tivemos No dia 23 E você pode abrir o O portal do Café com Velocidade no YouTube Que você encontra O título É... Ô, Eric Eric Oi 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 Eu tô aqui, cara Não, sem problema Então conta pra gente O que que você Achou da live O que que você achou da super live É, como o Tiago Raposo Cobrou da gente É, que ele quer que fale pontos a melhorar Então pontos a melhorar Mas eu vou dizer uma coisa Eu já tô ansioso pelo segundo Cara, foi Vou te falar, cara Foi sensacional Dadas as circunstâncias, né Assim, minhas pessoais Minha pessoa é ótima Mas dadas as circunstâncias Pessoais minhas Que Que eu tive umas cretas lá pra resolver Na hora de fazer o programa Mas Foi divertido pra caramba Teve o... Eu consegui arrumar uma creta, né Eu e o meu... Eu e o meu gordo Gerardo Vermelho Né Aliás, eu com o meu gordo Gerardo Vermelho Que aliás, fez sucesso, viu Fez sucesso de audiência Eu já imaginava isso, velho Eu vou... Eu vou... Eu vou adotar isso Eu acho que eu vou adotar Esse visual definitivo No... No... Mas você tem que... Mas você tem que ir aos poucos Pra poder situar o pessoal Porque tem ali gente que perguntou Que Pokémon é esse? É responder a tua mãe Nossa, coitados Ninguém é obrigado a saber Seu maldoso Não, mas teve um lá Que tava falando Que ele já sabia Que era o... Que era o... Que era o... Que era o Gerardo Vermelho Não era o Gerardo Vermelho Ele sabia por que Que o Gerardo Vermelho Mas enfim Isso é muito bom Ô Carlos... Vem cá, o Carlos tá me ouvindo? O Carlos tá ouvindo a gente? Como é que fica aí? O Carlos tá ouvindo? Não sei se ele vai... Ouvir? Mas deixa eu fazer só uma coisinha Antes daqui Pera aí Só um instantinho Eu sugiro pra você então, Carlos Você ficou ouvindo a live do Bandeirado no Facebook Pra ouvir o Eric E... Boa noite pra você, Carlos Boa noite, Rodrigo Boa noite, Eric Boa noite a todos Que nos ouvem Como é bom estar de volta E com... Sobre a live Sobre a live Foi um show Foi ótimo Então vejo a hora também Uma segunda coisa Muito massa Doze horas Muita discussão É... Bom papo A nata danada Os podcasts Esportes Amor Reunidos Cada um No horário Foi muito show Maneiríssimo Bom... Maneiro que até caiu do ar, hein Parabéns Não, ele ainda continua online Vamos testar coisas Pro próximo programa, tá, gente? Só pra avisar Mas vamos fazer o seguinte, então Vamos começar o... Programa Vamos começar de fato Oi? Bora Agora bora, né? Agora nós vamos começar o programa de fato Porque Chegou a hora da gente falar de NASCAR NASCAR Rodrigo, sua mula gorda Não é esta vinheta É esta NASCAR Com trilha Porque a NASCAR É a primeira das grandes categorias A voltar Pra temporada De 2020 Ainda sem público Muito restrito Mas as corridas voltaram Tivemos as duas etapas De Darlington Tivemos as duas etapas De Charlotte E nesse fim de semana Tivemos a etapa De Bristol Com vitória De Brad Kezelovski Depois que Joey Logano E Chase E Elliot Carlos Martins Que Trapalhada Entre os dois Maravilha É Foi aquela coisa Tipo Um totó daqui Um totó dali E aí os dois Os dois morreram abraçados Contra isso Brad Kezelovski Como quem não quer nada Olhou assim Tipo Obrigado, hein? Veio embalada Veio Com um laço E ainda veio com Champagne Junto Top Pra você Quer dizer Champagne não Veio com o Miller Junto Top Muito Miller Com certeza E aí, Eric? Cara É Agora Ficou meio curioso O Logano Tirando o Elliot Tipo assim Eu não vou ganhar Você mesmo não vai ganhar Eu tô classificado Você se ferra aí E aí de brinde O BK vence Parabéns Não, mas Engraçado é Que os dois Os dois não saíram na porrada Muito curioso isso É, naquela Distanciamento social Ainda não podia Ainda não pode Mas Que deu vontade Pelos dois lados Eles estão de máscara Eles estão de máscara Não tem problema Ao menos se estivesse sem máscara Ai, meu Deus do céu Eu não Eu tava esperando A hora que eles fossem Tirar aquelas máscaras E um sair na porrada Com o outro É Não, pelo amor de Deus É O O O povo Vamos lá Corrida movimentada Como sempre é Em Bristol Isso é legal Carlos Martins Tivemos um Big One Causado por quem, né? É Os apêndices Que o digam E aí ele chegou em terceiro E continua Assina, né? Entrou pandemia Entrou Entrou Distanciamento Tudo ficou sem Tudo ficou fechado Em alguns locais Tá começando Reabertura E o Jimmy Johnson Continua na mesma Sem vencer Detalhe Detalhe que Nesse período De volta Ele foi Desclassificado De uma prova Um monte de gente Ai, JJ Tá quase ganhando Terminou em segundo No fim da prova Toma um desqualify Aí pra vocês Apêndices Como que ainda consegue Que negocia Desclassificado Na NASA Se sabe que os caras Passam um pente Ultra fino No carro Passa aquele pente Ultrassônico Pra poder Voltar cabelo De careca Não, parece Quando você tá jogando O Eurotruck Que você sai da Turquia Pra ir pra Bulgária Você tem que passar Na balança Você tem que conferir Os documentos Você tem que passar No leitor de raio-x Aí você tem uma nova Balança na frente Uma terceira balança Falei, gente Eu só tô saindo do país Eu não tô Levando o corpo Do presidente Embora Eu não tô Carregando O fugitivo Não tô carregando O fugitivo Do Erdogan Ai, ai Eric Movimentações Da prova Até que foi bacana Prova não parou Um instante Bom Tirando os Big One Tirando os Big One Mas pô Que legal Que tem Big One Em Bristol Não Eu que sempre achei Que a pessoa Tava tipo É Porque assim Desde que a pista Foi reconfigurada Que eles fizeram Eles fizeram Inclinação progressiva Em Bristol Aí faz a Aí tipo Tava o pessoal Andando muito Na linha alta Ninguém mais Arrisca nada Né Dá uma Dá uma paura Né Só que aí O que acontece Voltaram Voltou O modo clássico De Bristol Né O modo Bump and Run Né Né Muitas Tretas Mas é bacana Pra caramba E Ô Carlos Até então Um nome Tem surgido Quero ver o pessoalzinho De Nasca Comentar aí com a gente Também É A respeito De Alex Bowman Porque ele andou bem Darliton Ele andou bem Charlotte Ele andou bem Também Bristol Renasceu Renasceu Opa O ano dele Já tava bom Né Ele até Antes da Da volta Da NASCAR Era o único Da Hendrick Já garantido Pros playoffs Era o único Que tinha vencido Então assim Aí o Chase Venceu uma O Chase Também Depois que Que voltou Tá numa Tá numa Maré boa Uma maré Ótima E indescritível Se não fosse Aquele Totó do Caio Bush Maroto E ontem Do Danny Remini Sabe qual era a média Dele De chegada Em todas as provas P2 A média Era P2 Que ele terminou Ele venceu Ele venceu Ele venceu Uma de Charlotte Terminou em segundo Em outra Venceu Aquele correu Na Na truck E Teve o incidente Ontem Que tava Em segundo Também Então assim A média Dele tava Em P2 Cara Reclamar Do que De um sujeito Desse Não tem o que Reclamar Com certeza O Boma Coitado Foi vítima Foi vítima Das circunstâncias Pegou Sabe aquela coisa Do tipo Você chegar em casa Ô mãe O que que tem Tem fígado Tó Te vira É seu O Boma Pegou pronto E aí Aí você vê Um cidadão Feliz Né Ô Eric Quem você tá falando Do Carlos Não Quem tá feliz Por quê Por causa Do Alex Boma Pô Você não tá ouvindo Ah tá Agora Eu peguei O bom O Eric Quem não tá ouvindo Sou eu Cara Você tem que saber Do 88 Ah tá Não Peguei o bom De meio andando Desculpe Tô resolvendo Mais preto Aqui Mas já resolvi Mas tipo Né É Pelo menos Agora Os carros Pelo menos Agora o Boma Agora vai Né Será que agora vai Será Tomara É É outra Notícia Bacana Pera um pouquinho Pronto Agora sim Outra notícia Bacana Que Surgiu Foi Entre Quem vai Pro lugar De Jimmy Johnson Na Hendrick E sabe Por que Que eu digo Isso Vocês viram Quem que Mandou Carta Ou Mensagem Pelo menos Pro Rick Hendrick Querendo Uma vaga Eu vi Eu vi Isso aí Eu já tinha Falado Antes de Parar na Pandemia Só pra Relembrar Galera O Cory LaJoy Cory LaJoy Mandou Carta aberta Do tipo O Rick Então Tenho meus bons Préstimos Ando bem Com o que eu tenho Você sabe muito bem Como é a briga Lá no Fundão E Tô aqui Tô Tudo que você quiser Melhor estilo Sidney Magal Me chama Que eu vou E ele fez certo Rodrigo Mas tá certo Não tá errado não É a mesma coisa Você pode chegar Tipo Digamos que você Saiba que apareceu Uma vaga A vaga dos seus sonhos O não Você tem Se você chegar lá E tentar Você sabe O não Você já tem Se vier um sim Lucro total Com certeza E aí Eric Será que Vingaria Imagina Se ele ganha Uma chance Dessa Na Na Hendrick Ah nós já tivemos Casey Kane Uuuuh Olha a maldade Descansa a língua Descansa a língua Ai ai Sabe o que Que eu fiquei Pensando agora Se essa do Corey Lajoy Cola E por exemplo O Brad Keselowski Vai pra Hendrick Que é o que Tão dizendo aí O De Benedetto Assume a vaga Na Na Penske E de repente Puxam o Lajoy Pra Wood Brothers Imagina Sabe aquela Atirei no que vi Acertei no que não vi É Pois é O problema é que Ele já tem Uma mira Muito positiva Ou não Sobre um piloto Que deve Vamos dizer assim Ser o próximo Preparado da Penske James Brisco Exatamente Não duvido Que se Abre a vaga Na Wood Brothers Ele é o alçado Interessante Essa coisa Das equipes Grandes Terem uma Entre aspas Equipe B Pra Pra Chamar de sua É Mas assim Eu Você o que Carlos Que seja Eu abriria Eu no caso Do Corey Lajoy Seguraria mais um ano Depende da situação Porque tem um Piloto Que tá Com o canhão Na mão E não Tá dando Bom resultado Dos Pucks Ah não Ah não Ah o Cole Custer O pisneto Do general Custer Tá Tá dando Falha Não Isso eu falei Na live Não Isso eu falei Na live E eu fico Pê da vida Com esse povo Que é Esse povo Que é estressado Já de Cara O cara tá estrando Esse ano Vamos dar tempo Ao tempo Sim Teve um lá Que foi comentar Ele comentou O primeiro ano Ok Rodrigo O primeiro ano Sim Eu falei Pra ele segurar Mais um ano Que eu digo 2021 Não Pro próximo ano É a coisa É a coisa Que aperta Primeiro ano Não vou cobrar Do Custer Ok Mas ele tá Tendo resultado Não Se isso Prosseguir Até Ano que vem Não duvide Que a dupla Jean Barra Tony Defenestre ele Ah vai ter o mesmo Caminho do Daniel Soares Exato O Raton O nome não tá na frente Do Call of Duty É ali ele tá fazendo Uma temporada Muito bacana Quem? O John Raton E o Mathek Sim Com a equipe Que tem Tá fazendo bacana Muito bem Tyler Redd Que tá andando muito Muito Consistente Nas corridas Não Conseguiu algo melhor Por azar E detalhe Andando melhor Do que o Do que o netinho Andando melhor Que o neto Do dono Ah não precisa Muito né É Mas você sabe Que nesse Entretempo aí Que tem gente Aí que Carrega o negócio De ser parente Do dono Que tem costa quente E tomou Pera bunda Você tá ligado Ah eu sei Isso tá até Na Fórmula 1 Mais alguma coisa Vocês queiram falar De De NASCAR Xfinity Veio Veio a Truck Também Teve o desafio Dos 50 mil dólares Que se tornaram 100 mil Que o Chase Elliott Ganhou do Kyle Busch E o Kyle Busch Não pedia Ainda Ainda deu Aquela cutucada No Kyle Busch Deimbaro Ah o Kyle Busch Fez aquela Pilantragem Com ele Sim Sim Claro E ele E você viu A cara Do Kyle Busch A cara De muitos Amigos Quando ele Perdeu a corrida Aquela cara De Como diz o Eric A cara De cobre É Não duvide E é bom Só pra aproveitar Aqui a viagem Porque sempre tem Uns Umas pessoas Bem Pra me zoar Que coisa Que ficam Me cutucando Aí porque Calma Que a gente já vai Pra essa parte Dos comentários Calma Não 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 Tipo assim É o pessoal Que fica me zoando Porque 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 o pessoal Acha Que eu gosto Do Kyle Busch Não Só pra deixar claro Gente Ele gosta Do 18 Gente Eu gosto Do carro Dele Não Do piloto O dia Tá Eu acho Que Ele A criançada Ia ser Não Diga assim Ia ser Meu meme A Luisa Mel Não Ia ser Meu meme Por exemplo Tipo Se fosse O JJ Se fosse O JJ Pelotando 18 Provável Que eu não seria Hater dele Provável E se fosse O Lorenzo Aí você vai Cagar Daqui a pouco Depois do programa Manda abraço Pessoal Oi Aí não começa Você também Não De jeito nenhum Deixa eu só postar Aqui alguns comentários Do pessoal Que tá Participando com a gente O Carlos Sonseca Fui Tão pé frio Quando eu consegui Participar do Bandeirado O programa parou Não O programa tá funcionando Perfeitamente Que agora temos Só uma coisinha Rapidinha Rodrigo Carlos Xará Tu me substituiu Bem Cara Olha Aplausos Palmas E E eu ainda Terei a honra Um dia De participar Contigo De algum programa Quero só ver Carlos Martins No Carnaval Show Tá Vai prestar Vamos ver Vai ser um samba Do crioulo doido Pelo menos Cara Se eu participo É fácil É que você Não pode xingar Os caras Porque é muito mafioso E os caras Vão atrás Pra matar Quantas vezes A gente tem vontade De falar algumas coisas E não Não fala Aí o Carlos Óbvio que deu risada Quando eu falei Rodrigo Só mula gorda Óbvio Deixa eu ler outra Aqui do Do Fábio Marcondes Eu tava falando Disso aqui Eric Fábio Marcondes A janai Rimura Biscuit Liberou o gato de botas Tupiniquim Pra fazer o programa Os velhinhos Ainda tão no grupo De risco Não pode Precinto Tretas Meu Deus do céu Fábio A gente é mais novo Que você Viu Ó Fábio A minha idade Começa com 3 ainda Então tá de boa Entendeu E outra coisa A janai Apesar de estar No grupo de risco Por causa da idade Avançada dela Ele tá falando De você Tá Não Mas eu tô falando Mas eu tô falando Quem tá falando Da janai A janai Ela é pra estar No grupo de risco Pior que dos 3 O mais velho Sou eu É Não A janai Só pra contar A janai tem 55 Só que assim Ela tá de boa Porque ela tem pacto Ah tá É ele com ela Não é ela com ele É ele com ela Sim Normal Ai ai Vamos pro intervalo Gente Já Esse bloco passou rápido Só tinha NASCAR Pra falar nesse bloco Caramba Foi rápido Passou rápido A próximo bloco Vai ser legal Um jogo rápido Da NASCAR Também que a gente pode Tem num grupo Que a gente participa aqui Que me cutucam Por causa de um cara Que voltou Do Matt Kenseth Ah é Direito de resposta Para Carlos Martins Sr. Romulo Barone O cara não testou o carro Ele chegou Chegou do tipo Chegaram pra ele do nada Ele lá de boa E aí Tá fazendo o que Ah Tô aqui de boa Tô aqui na fazenda Curtindo Preciso de você Correndo na NASCAR Tá Mas que carro 42 Patrocínio McDonald's Etc Ele Ah Beleza Volto Aí já teve Não vai fazer nem top 10 Não sei o que Na primeira prova O cara já me consegue Um top 10 Nas outras Ele conseguiu um P P15 P20 Na última fez um P16 Cara Tipo um CRI 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 Né Cobrar o que Do Matt Kenseth Meu Ele tá andando bem Claro que tá andando bem Se tá reclamando que não tá Como disse Sempre faz melhor Cara Você me fez lembrar Daquele comentário Comentário sensato De analistas De automobilismo Bom Fora as muitas pérolas Gente E no Twitter É o F1 É F1 Morreu em 94 É Os caras Se deram ao luxo De querer Analisar E comentar Até o Lançamento do foguete Que foi lá Para a estação espacial Sem comentários Pô Vô Seguinte Vamos pro intervalo Daqui a pouquinho A gente tá de volta A gente vai pra um pequeno intervalo Daqui a pouquinho O segundo bloco Pra você Segura aí Que a gente